Quero fazer uma reflexão com vocês. Eu não gosto de ser profeta do caos e tenho muito cuidado quando vou fazer uma exposição que precisa chamar muito a nossa atenção. Não é de hoje que ouvimos que Jesus Cristo está voltando. Não é de hoje que cremos nessa promessa, mas os sinais que antecederiam esta vinda, também, mesmo que de uma forma bem codificada, muitas vezes, nos foram oferecidas na Bíblia. Eu confesso que, às vezes, parece estranho ver a maneira cuja qual nós encaramos esta promessa. Porque, certamente, se alguém dissesse que num livro está escrito, em algum lugar, que nós, se encontrarmos a informação, ganharíamos 10 milhões de reais, provavelmente, a maioria das pessoas leriam ou iriam ler este livro diversas vezes até conseguir localizar. iriam devagar, pacientemente, iriam reler, para que conseguisse encontrar o local que estaria a promessa que faria com que ele se tornasse um milionário. Dificilmente você daria essa responsabilidade a uma outra pessoa que lêsse este livro por você, até porque, se ela achasse a informação antes de você, quem ficaria milionária seria ela. Porém, nós estamos falando de um livro que contém algo muito mais precioso que as riquezas deste mundo, um livro que contém a nossa salvação, informações preciosas sobre vida eterna, sobre a chegada do Messias para nos salvar. Mas, delegamos a responsabilidade de descobrir isso a outras pessoas. Não temos, às vezes, sequer a responsabilidade de avaliar o indivíduo que faz uma exposição numa rede social, às vezes falando coisas que nem na Bíblia está. Mas, como você resolveu não buscar, você vai ficar com a informação dos outros. É, obviamente, que os sinais citados pela Bíblia, eles vêm se cumprindo ao longo de centenas de anos. Mas, o que me chama a atenção é o curto intervalo que as coisas acontecem agora. Nós tínhamos promessas de guerras, sim, mas eu não me lembro de duas guerras grandes de forma simultânea. Nós tínhamos promessas de peste, sim, mas nunca vimos as variações, certo? E se você, às vezes, é desinformado do que a dengue tem se tornado, eu não diria uma peste, certo? Não chegou nesse nível ainda. Mas, a maneira crescente, saímos de um Covid, vemos o crescimento da imoralidade e tantas outras coisas. Se você acompanha as notícias e consegue colocar as notícias num livro que ele é mais atual que o jornal de amanhã, pois é isso que a Bíblia é, talvez você estaria em estado de alerta, entendendo que, a qualquer momento, a promessa de um Deus que não mente irá se cumprir. Jesus Cristo está prestes a voltar. A reflexão que eu tenho para vocês hoje, na verdade, é uma pergunta. O tema da minha mensagem é, você tem uma boa resposta para esta pergunta? Eu já, já vou te fazer a pergunta. Aliás, não fui eu, não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer é Cristo, porque eu vou ler uma fala dele. Mas, a minha pergunta é, você tem uma boa resposta para a pergunta que eu vou acabar de te fazer? Esse é o tema da minha reflexão. E a pergunta está em Lucas, capítulo 12, verso de número 20. Vamos discorrer rapidamente. Note que ela termina com uma interrogação e essa fala é uma fala de Jesus, certo? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Bom, presta atenção, porque nós vamos discorrer rapidamente essa história. E essa é uma pergunta que ela é feita a todo ser humano. Todo ser humano vai ter que se deparar com uma prestação de conta, com o dia do julgamento, com o dia onde as nossas obras estarão diante de nós, depondo a nosso favor ou contra nós. Então, essa é a história de um cara que se sente seguro. Nós vamos acompanhá-la, me ajuda aí, Vitor, a partir do verso 16. E eu vou pegar esses versículos só para você ter uma noção do que está acontecendo aqui. E depois nós vamos, aí, a pergunta que o meu propósito, como a mensagem do ano, é trazer a você um poder de revisão, até mesmo do que você sabe a respeito da sua salvação. Preste atenção no que diz o verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o homem de um campo rico produziu em abundância. Essa história começa falando de algo muito interessante. De alguém que, apesar de ser trabalhador, apesar de ser dono de um campo, apesar de já ser um homem rico, abastado, este ano ele produziu demais. Este ano, sua produção superou suas expectativas. Este ano, sua produção superou tudo aquilo que ele poderia imaginar. Ele já era rico, ele já era um homem abastado, mas sua produtividade, ela é muito grande. Ele produziu com abundância. Foi uma produção extraordinária. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é, o que você pensa quando a vida começa a te recompensar mais do que você precisa? Qual é a sua maneira de pensar? Por que você acha que Deus começa a te dar mais dinheiro do que você precisa? Mais bens do que lhe é necessário? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a vida também recompensa pessoas? Não tendo sequer o suficiente para se manter? Então, por que é que algumas pessoas têm menos? Algumas pessoas têm apenas o suficiente? E algumas pessoas têm mais? Você já parou para pensar? Este homem, ele produz com abundância. Por que é que eu tenho tanto assim? Eu acredito que você já sabe a resposta. Todas as vezes que alguém começa a ter mais do que precisa ter, uma mensagem dos céus vem para ele. Precisa acontecer na sua vida, certo? Na sua mente, um modelo de escoamento. Escoamento responsável. Todas as vezes que você tem mais do que precisa, você precisa entender que a vida está te dando a oportunidade de abençoar outras pessoas de forma responsável. Passou, o que é um escoamento responsável? É um escoamento que não financia um estilo de vida de parasitas. É um escoamento que não financia um estilo de vida de aproveitadores. Por quê? Porque se você não tiver esse entendimento, a hora que você se aborrecer com um parasita, com um aproveitador, com um preguiçoso, com uma pessoa, isso pode comprometer o futuro do seu escoamento, fazendo com que você represe aquilo que você deveria escoar. Então, é importante nós entendermos. Ele era rico e me parece que vai ficar mais rico. Então, o que ele deveria entender com isso? Que a vida é feita de um modelo onde nós precisamos escoar com responsabilidade, com segurança, canalizar para terras férteis, seguras, fazendo uma leitura de pessoas desfavorecidas, que enfrentam momentos de desfavores, momentos de crise, momentos de adversidade. Mas me parece que essa não é a visão desse moço. Vamos ver os dois versículos seguintes, 17 e 18. E arrazoava consigo mesmo, dizendo que farei, pois, não tenho onde recolher meus frutos. Olha o que ele está dizendo. Eu não tenho mais onde recolher. A produtividade foi tanta que eu não consegui, certo? Ou não tenho lugar para armazenar. Então, ele diz, no verso 18. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, construirei maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Preste atenção, porque aqui este homem começa a ter um problema que já foi citado aqui hoje. Ele não precisa mais. Ele olha, certo? E descobre que não tem onde colocar. Mas ele tem um problema. Ele diz, eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, e vou colocar todos os meus produtos e os meus bens neste lugar. Agora, este homem nos mostra um modelo extremamente perigoso. Os bens dele, está dizendo para ele, ele já tem muito, muito mais do que precisa, mas os bens dele começam a dizer para ele, não confie em ninguém, apenas em mim. Não confie em ninguém para escoar. Não confie em Deus para te manter sempre próspero. Este homem está com problemas. Ele não consegue enxergar, certo? Que aquilo que ele está vivendo é para abençoar outras pessoas. Eu não sei se você lembra, mas muitas vezes usamos textos como Deus dá pão ao que semeia, certo? Ele dá semente e faz aumentar a sementeira. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida. Todos os recursos que chegam para você, primeiro, ele é pão. Pão é o que é seu. Ele é a maior parte do seu dinheiro. Ele é seu. Fruto do seu trabalho, fruto de uma família estruturada que deixou para você. eu não sei como é que ele chegou para você. Pão. Uma pequena parte dele é semente. Para quê? Para que você semeie no reino. Essa é a proposta bíblica. Estou falando para quem acredita na Bíblia, obviamente. E a terceira parte, generosidade. Aquilo que pessoas que amam o próximo faz de maneira responsável e segura. Não se tira da sua própria mesa para faltar para a sua casa, certo? Para ajudar os outros. Não se ajuda ninguém de forma irresponsável. Eu estou dizendo hoje para aquelas pessoas que estão vivendo momentos ou que viverão amanhã, certo? Momentos onde terão mais do que precisam. E tem que ter muito cuidado para o dinheiro não começar a ameaçar você. Começar a dizer a você, mesmo que você não precisa, me guarde. Mesmo que você não precisa, me tenha. Você depende de mim, confie em mim. É assim que funciona. O verso 19, põe aí, por favor. Então, direi a minha alma, opa, agora aumentei meus celeiros, agora eu tenho muito, certo? Direi a minha alma, o quê? você tem depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite. Preste atenção, porque agora o que ele armazenou, o que ele ganhou no 16, sem precisar que dava para escoar, ele não escoou. Armazenou no 17, no 18. e com o armazenamento do 17 e do 18, ele viveu o 19. Olha o que o celeiro cheio diz para ele. O celeiro cheio disse para ele, você tem muitas coisas para muitos anos. Chegou a hora de descansar, comer, beber, certo? E aproveitar a vida. Agora o dinheiro vai dar a ele uma tranquilidade que ele não pode. O dinheiro vai dar a este homem uma garantia que ele não tem para dar. Mas quem o tem começa a ter a sensação de que não precisa mais de ninguém, de nada, aquela autossuficiência da imaturidade. e é nesse ambiente, é nesse ambiente que a pergunta que eu iniciei e o texto vai entrar. Quando ele pensa que está tudo sob controle, quando a alma dele, segundo ele, agora eu vou dizer a minha alma, está na hora de você aproveitar, descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, que eu tenho aprendido, essa aqui tem me ensinado bastante, principalmente nós homens e os mais antigos, certo? A gente ganha bastante e trabalha muito para viver lá na frente. Presta atenção, enquanto você trabalha e ganha, tire tempo para descansar. Enquanto você trabalha e ganha, tire tempo para comer. Enquanto você trabalha e ganha, tire tempo para beber. Enquanto você trabalha e ganha, tire tempo para aproveitar. Não faça nada, por quê? Porque nós vamos nos deparar agora com a pergunta de Jesus. É um erro que às vezes nós cometemos, eu sei, aliás, é até um problema que nós homens enfrentamos. A maioria dos homens trabalha pensando assim, eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro para quê? Para dar uma vida melhor para a minha? Sabe o que a mulher pensa quando vai ganhar dinheiro? Eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro para não depender de homem. É, não é internacional da mulher, mas vou defender os homens. Certo? A verdade é essa. Então, nós temos aqui uma mensagem muito interessante. Ele está tranquilo, certo? Bom, não deu tempo para descansar, mas eu vou descansar agora. Não deu tempo para aproveitar a vida, mas eu vou aproveitar agora. Isso é o que diz os três versículos, ou melhor, os quatro. O próximo agora, verso 20. mas Deus lhe disse. Disse o quê? Disse o quê? Louco. O que que ele disse? E agora? Esta noite pedirão a tua e agora? Agora, nós vamos dar uma olhada nesse negócio aqui que eu acho que vai fazer você e eu. Primeiro, eu queria te explicar uma coisinha o que que é morrer. Está certo? Se eu te dar algumas informações. Me ajuda aí, coloca, por favor, Lucas 12, 4. Rapidinho. Lucas 12, 4. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o... E depois disso, o que que é? Nada mais, podem? mais, verso 5. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de tem poder para lançar no... Sim, digo a esse, vocês devem temer. Preste atenção. Nós temos, pela Bíblia, duas mortes. a primeira morte física, quando o espírito se separa do corpo. Às vezes, nós temos por hábito dizer que o ser humano é um corpo, uma alma e um espírito. Na verdade, ele é apenas um corpo e uma alma e ele contém o espírito. Esse espírito que está nele vai voltar para Deus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É como um ditado que tem na África, certo? Na luta entre os elefantes, quem, certo? sofre é a grama. Então, na verdade, na guerra entre a carne e o espírito, o que está em jogo é a alma. O espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó e a alma é que vai receber o destino. Quando nós olhamos esse texto, ele nos mostra que não devemos temer, na verdade, a primeira morte, mas temos que ter o cuidado com essa segunda, certo? essa segunda morte. Bota Apocalipse, capítulo 2, verso 11, que vai ilustrar bastante isso, só para o pessoal ter base para ir para casa. 2, 11 de Apocalipse. Isso. 2, 11. Ele ainda me pediu antes e eu não deu. Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Presta atenção. Segunda morte. Todos nós morrerão, não ser aqueles que forem arrebatados, nós teremos o dano da primeira morte, a primeira separação, quando o espírito sai do corpo. mas a segunda não necessariamente. Essa expressão segunda morte tem a ver com a nossa alma ser separada de Deus. Então, eu quero mostrar algumas coisas a você que são importantíssimas. Olha só. No verso 20, por favor, volta lá, 12 e 20, eu quero usá-lo. Lucas 12 e 20. Deixa na tela, porque aí fica fácil para todo mundo acompanhar. isso. Louco, esta noite pedirão a sua e o que você tem preparado para quem? Presta atenção. Quando a Bíblia faz a pergunta para quem será, faça uma leitura para mim. Vamos fazer uma interpretação do texto. O que esse texto está dizendo? Certo? Quando eu uso a expressão para quem será, automaticamente, eu já estou dizendo que tem mais de uma opção. Senão, não precisava dizer. Se eu tenho aqui uma pessoa só, eu tenho um presente na mão, eu não pergunto para você para quem será. Todos vocês sabem que o que eu tenho na mão, eu vou dar para essa pessoa. Mas se eu tenho duas ou mais pessoas e eu tenho apenas um presente na mão, automaticamente, você poderia me perguntar, pastor, isso que você tem na mão, para quem será? Então, preste atenção. Nós precisamos entender que, segundo Jesus, nós vamos, a nossa alma, depois que nós morrermos, ela pode ter mais de um destino. E aí, não precisa botar na tela, não, para ficar fácil, mas, segundo a Coríntios 6, 14, ele diz, que sociedade tem entre a justiça e injustiça? Entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial, entre o fiel e o infiel. Note que, em todas as palavras, nós temos oposições, Antônios, coisas contrárias, porque a proposta bíblica é dizer o seguinte, quando Jesus diz, o que você tem preparado vai ser para quem? Para fiel ou para infiel? Para Deus ou para Belial? Para a luz ou para as trevas? Para a justiça ou para a injustiça? É o que ele está dizendo. Nós vamos ter que lidar com tudo isso. Essa pergunta, ela é importantíssima. Por quê? Porque o que está em jogo, para quem será o quê? Vamos lá, vamos fazer outra pergunta. E o que tem preparado? Para quem será? Será o quê? Quem é que vai sofrer isso? A tal da alma. Vão te pedir a sua alma e quem é que vai te pedir a alma? A morte. E aí pergunto, o que você tem preparado para isso? E aí, querido, enquanto você estava vivo, e no final eu vou te mostrar isso, provavelmente você não pensava nisso, mas o indivíduo, quando se deparar com esse texto, esta noite lhe pedirão a sua alma. Sabe quanto vale seu carro nessa hora? Nada. Sabe quanto vale sua formação acadêmica agora? Nada. Nada. Seu dinheiro não vale nada agora, quando o assunto é o destino da sua alma. Seu dinheiro vale muito quando o destino de suas viagens, o destino de suas compras, de suas aquisições, o destino gastronômico, certo? Mas quando o assunto é destino da alma, entenda uma coisa, a fronteira já foi atravessada, do outro lado, o money ficou do lado de cá, não tem mais. então ele faz mais uma colocação, ele diz que quem não se preocupa com isso é louco, é isso que ele está dizendo. A pessoa que não se preocupa com o destino de sua alma, ela é uma pessoa louca, é isso que ele está dizendo. É importantíssimo você se preocupar, por quê? Porque é um assunto que não é temporário, é eterno. Mas aí ele faz a pergunta, o que tens preparado? E aí eu peguei algumas coisas que eu acho importante eu e você refletirmos. bom, se temos duas mortes, a primeira é física, eu vou te informar como você deveria morrer, está certo? Primeiro, morte física, você está preparado para ela? Quem aqui não precisa levantar a mão, não quero constranger ninguém. Quem aqui se morrer agora, agora que agora, e morre agora? Nós temos aqui, temos até que depois você ora aí, porque o nosso irmão Beto acabou de sair daqui, o cunhado dele caiu da escada e morreu. Certo? Então, agora, agora, se você morrer agora, tem dinheiro para enterrar? Não levanta a mão, não. Se tu tem, tu está preparado, já pode até morrer. Porque tem gente que se morrer agora, tem que fazer vaquinha. O que é isso? Isso é gente que não está preparada. E não tem essa história, não. Um pai de família, ele tem que ter um plano funeral para todo mundo. Por quê? Porque está preparado para morrer. Para morrer tem idade? A morte é democrática? leva qualquer um. Então, se você está pronto para morrer, plano funeral. Você está pronto para morrer, aí eu vou para o chefe de família. quando sua família está segura para viver um tempo sem tu. Não é para sempre, porque tu também não é obrigado a deixar a pessoa... Eu falo para essa aqui, se eu morrer, ela pode ficar uns dois, três anos, cinco anos, até dez anos, eu acho que ela dá para ficar. Se administrar, até mais um pouquinho. Não é assim que a gente administra? A dona. Entendeu? Lógico que não vai ficar solteiro esse tempo. Chora uns dois meses. Para valorizar o defunto, tem que chorar assim, uns dois meses, três meses. Depois você, assim, fica me sentida, mais uns seis. Aí já deu oito. Aí já está na hora de levantar a cabeça e caçar a próxima vítima. Ué! Então, quando você deixa a sua família preparada economicamente, significa que você se preparou para a primeira morte. Entendeu? Você deixou a sua família preparada para dar sequência ao seu legado? Pode morrer. Você deixou uma boa lembrança na memória das pessoas? Pode morrer. Quando você faz essas quatro coisas, você já pode ir na primeira morte. não que aqui ninguém... Porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Mas e agora para a segunda morte? Aliás, Jesus não estava perguntando da primeira. A grande preocupação dele era a segunda. Louco, esta noite pedirão a sua? A primeira morte pede o seu corpo. A segunda vai pedir a sua? E aí ele disse, o que você tem preparado? Para quem será? Aí eu quero te fazer quatro perguntinhas. Se você responder sim para as quatro, provavelmente você vai... Se você responder ruim... Beleza? Bom, como eu me preparo para a segunda morte? Primeiro, você acredita em vida pós primeira morte? Primeira coisa é isso. você acredita que tem uma vida eterna? Se não acredita, provavelmente tu desce as escadas. Segundo a Bíblia. Se você não quer ir na Bíblia, também morre. Depois você vê do outro lado lá e se for para o inferno, manda lembrança para o satanás e leva uma roupa fresquinha que lá deve estar quente. Está certo? Segunda coisa que faz você se preparar para a segunda morte. Certo? Você sabe como não morrer pela segunda vez? Porque pela primeira vez tem jeito de não morrer? A primeira morte, sim ou não? Não. Morrer, não adianta. Davi disse, eu vou pelo caminho de todos os homens. Eu estou morrendo, todo mundo vai morrer. Você sabia que você vai morrer? Ninguém falou isso para você não? Vai morrer. Espero que demore. Mas não é a garantia. Certo? Agora, você sabe como não morrer pela segunda vez? Se você não sabe como não morrer a segunda vez, provavelmente você vai morrer. você pode morrer pela segunda vez porque não acredita que esse tipo de morte existe. É o primeiro caso. Você pode morrer a segunda vez porque não sabe como não morrer. Então, se você não sabe como não morrer, você não é capaz de acionar, certo? Uma ação que impeça você de morrer a segunda vez. E aí eu já começo a te dizer. Você colocou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Se você colocou Cristo como seu Salvador e Senhor, isso me diz que você já disse sim para as duas primeiras perguntas. Quando você me diz que acredita em vida depois da primeira morte e quando você me diz sim para que você sabe como não morrer a segunda vez, automaticamente você já me respondeu a terceira. Você sabe que não vai morrer a segunda morte porque Cristo é seu Salvador e Senhor ou Senhor e Salvador. E a quarta, seu estilo de vida é pautado em obediência, fé e amor ao próximo? Se o seu estilo de vida é pautado em obedecer a Deus, na fé que excede o entendimento e sem fé ninguém verá a Deus e amor ao próximo? se você disse sim para essas quatro perguntas, pastor, olha, eu acredito em vida depois da primeira morte, pastor, eu sei como não morrer a segunda vez e para eu não morrer a segunda vez é a resposta da três, coloquei Cristo como meu Salvador e Senhor, o sangue dele vertido naquela cruz, certo? Pagou os meus pecados e eu não vou morrer pela segunda vez e eu sei que, certo? A minha vida é pautada em obediência, fé e amor ao próximo. Se você disse não para uma dessas perguntas, provavelmente você precisa fazer uma revisão, porque provavelmente você vai para o inferno me permita usar uma expressão tão forte. Para eu fechar, vale a pena refletir quatro coisas. A primeira, guarde isso, a primeira, a segunda morte só pode ser vencida antes de você passar pela primeira. morte, A segunda morte só pode ser vencida enquanto você está vivo. Esse aqui trabalha numa área que vê muito isso. O cara não paga o boleto, o carro dele é roubado e aí ele paga depois que roubou. A seguradora paga o bem, sim ou não, mas ele pagou no mesmo dia. Ele pagou horas depois do roubo, não interessa, o sistema é o mesmo. Se você quer vencer a segunda morte, só pode vencer enquanto não foi alcançado pela primeira. que isso fique claro. É importante, eu estou falando a luz da Bíblia, tá certo? Ninguém, a Bíblia é clara, Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Então, ninguém tem a oportunidade de voltar de novo. Isso é muito sério, nós precisamos rever. Morreu, não vem com essa história de que vai aceitar Jesus depois que morreu e depois que morreu foi bolzinho, é lógico que nós vamos no ato fúnebre, ninguém vai falar que o defunto foi para o inferno, por educação, mas nós sabemos que foi, eu tenho quase certeza, não tenho certeza de tudo, porque às vezes, por isso, é que quando um parente meu, tem gente na minha família que não quer aceitar Jesus, e eu falo, eu oro, e oro para Deus, Senhor, por favor, tenha miseria, e quando essa pessoa for morrer, eu já dei o endereço do Senhor, então, só deixa só ela morrer devagar, porque se morrer de morte súbita, lascou, já acorda lá, na beira da fogueira, mas se morrer devagar, aí vai lembrar, não, o Claudio falou, os que só Jesus Cristo são, oh Senhor, estou morrendo, me ajuda, aí Jesus leva, glória a Deus, leva até quem nós não queria que ele levasse, segunda coisa, adiar essa decisão é colocar em risco o futuro da sua alma, porque você não sabe quando você vai morrer, ah, quando eu ficar velho eu aceito Jesus, nossa, tem tanta gente morrendo de novo, ninguém sabe o dia nem a hora do encontro, não estou aqui para botar terrone em você não, tá bom? Esse dia o cara falou para mim, pastor, eu tenho até um cargo no inferno, sou muito ruim, eu falei, deixa eu explicar uma coisa para você, o ruimzinho, no inferno não tem cargo vago, já está tudo preenchido, entendeu? Lá no inferno você não é o mal, lá você é o mocinho, então não brinca com esse troço não, ah, pastor, mas eu tomo as maguaças aí, vim aqui na igreja porque eu gosto do senhor, o senhor é divertido, mas eu ainda estou dando uns tequim, tirando uma paradinha, estou pulando na cerca, pegando uma dona aí, sabe como é que é? Pois é, vem assim mesmo, vem e fala com Jesus, senhor, que mulher gostosa que entrou no meu caminho, estou pegando, oh senhor, a minha oração fica até difícil, falar que vou parar de pegar, vai me dar força, às vezes pode acontecer assim, o que você não pode é brincar com o futuro de sua alma, isso não é brincadeira, é coisa séria, terceiro, olhar para o mau testemunho dos outros e não cuidar da sua vida, pode criar um encontro nos corredores da segunda morte, entre você e a sua referência, isso é um alerta bom, o pastor, falar uma coisa para o senhor, para mim estar na igreja, tá, igual as pessoas que estão lá, eu, pastor, sabe, não estou e acho que sou muito mais sério, só que vai para o mesmo lugar, aí lá no corredor, discute, você aqui, você também veio, eu vi, mas não foi para o mesmo motivo que o seu, e o diabo chega falando, calma gente, calma, que discussão é essa, vamos deixar isso lá para dentro, vocês vão ter tempo de sobra para falar, então deixa eu falar uma coisa para você, o assunto é a sua alma, eu estou nem aí, se tem pastor que rouba, se tem pastor que adultera, se tem pastor que faz umas palhaçadas, eu também faço, não faço a mesma deles, eu vejo uns caras, o cara fez uma campanha, comprou um caminhão de pedra, pedra dois, vendeu na igreja para os membros, para levar para casa, a pedra que derrubou o seu Golias, eu vou falar porque está na internet, um cara da região dos lagos, sabe o que ele fez? Um saquinho plástico, foi na rua das pedras em Búzios, e fez assim com o saquinho os membros, o saquinho plástico, lá na rua das pedras, encheu de ar, deu um nó, levou para a igreja e vendeu, vendeu para você soltar dentro da sua casa o ar da rua dos ricos, eu não sei quem se é doido quem vende, nossa, aí eu vejo um discurso da Dilma, eu falo, nossa, intelectualidade, armazenamento de vento, você consegue entender? Então, não estou nem aí para o mal testemunho dos outros, o que está em jogo é a minha alma, então a Bíblia diz mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido, pare de colocar o exemplo negativo dos outros, quem mandou você pegar essa pessoa de referência? Pega ela de referência que você vai discutir com ela lá no antissala do lapeta, isso aí, eu fico nervoso quando eu falo, e D, vale a pena repletir, respeite o equilíbrio entre sangue de Cristo, repita comigo, sangue de Cristo, obediência bíblica, fé e boas obras, cuidado para não ser obediente sem fé, ter boas obras e não reconhecer o sangue de Cristo, você tem fé, mas não pratica obras, se nós queremos vencer a segunda morte, precisamos dar uma olhada nisso com carinho, porque aí quando essa pergunta vier, Cláudio, o que você tem preparado? Eu vou dizer, para a primeira morte, eu tenho grana para o funeral, para a primeira morte, eu tenho recursos para deixar minha família tranquila durante um tempo, para a primeira morte, eu tenho uma família preparada para dar sequência àquilo que eu comecei ao meu legado, para a primeira morte, eu estou preparado, eu vou ficar na memória de muita gente com lembranças agradável, quer saber o que eu tenho preparado para a segunda morte? Eu também te digo, certo? Eu acredito, certo, que tem vida depois da primeira morte, quer saber o que eu acho? Eu sei como não morrer pela segunda vez, para que eu não morra pela segunda vez, eu recebi a Cristo como meu salvador e meu senhor, meu estilo de vida é pautado em obediência, fé e amor ao próximo, sabe por que eu sei que não vou morrer a segunda morte? Porque eu tomei posse para vencê-la antes de morrer a primeira, sabe por que eu sei que eu não vou sofrer o dano da segunda morte? Porque eu não quis adiar essa decisão e tomei em tempo oportuno, sabe por que eu sei que eu não vou sofrer a segunda morte? Porque para mim não interessa o que outros pastores, membros, pessoas, familiares façam, a minha vida com Deus é entre eu e Deus, sabe por que eu sei que eu não vou sofrer o dano da segunda morte? Porque eu aprendi a equilibrar o poder do sangue de Cristo com o poder da obediência à palavra, com o poder da fé salvadora e das boas obras. Minha proposta hoje é dar a você essas informações, para que um dia, por que? Porque eu entendi que eu me torno responsável das almas das pessoas que caminham comigo. Então, é um ano de revisão, sim, eu encerro aqui, mas mostrando a você que quando o texto diz para quem será depois da morte, depois da primeira, já era. Aí você vai estar lá e vai ter dois caminhos, luz, certo, obediência, fidelidade, ou vai estar lá trevas, injustiça e desobediência. então, o assunto é muito sério e eu só recomendaria a você a ler a Bíblia, porque como eu disse, se a Bíblia estivesse te oferecendo um lugarzinho escondido, que se você achar, você ganharia um bom prêmio em dinheiro, você tiraria um tempo, só que o que a Bíblia nos oferece é muito mais do que bens materiais. Você viu que nós não temos problemas com eles aqui, não tem problema, o cara era rico, enriqueceu, era só arrumar uma maneira segura, ok, uma maneira sadia de escoar um pouco de seus bens e não de acreditar no dinheiro, porque o dinheiro é assim, ele diz para você, não me gaste, não me gaste, eu posso fazer falta para você. Eu conheci um camarada, tomava café comigo, ali onde hoje é a duquesa, e ele tinha muitas propriedades, era um cara cinquenta e poucos anos, na época, eu devia ter mais um pouquinho, sessenta e alguma coisa, e nós tomávamos um café de manhã e um dia eu passei e falei, cara, você está sumido, e ele me disse, ah, eu vou parar de tomar café, Cláudio, aqui, porque eu descobri que se eu economizar o café durante o ano, no final do ano eu pago meu IPVA. aí eu olhei para ele e falei, como assim, né? Um cara com tanto dinheiro querendo economizar o dinheiro do IPVA, e às vezes ele chegava no bar para tomar o café, mas pedia só um dedo, porque o cara desse a ele de graça. o Covid veio e ele morreu no Covid e eu fiquei tão feliz dele não precisar pagar mais o IPVA. Faz sentido uma coisa dessa? A tristeza de ver um amigo que não precisava, mas que virou refém do dinheiro. Uma hora nós vamos nos encontrar eu tenho até medo de pregar uma pregação como essa, porque se eu morro hoje, alguém fala, nossa, olha o pastor, estava se sentindo, morro nada, morro nada, morro nada, aliás, é a oração que eu faço toda noite para a minha mulher, senhor, guarda o marido dela, não deixe essa mulher enviúvar, é, você pode ficar de pé, até , assim, amen, vem, vamos, 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 Obrigado.